O Ministério da Saúde planeja iniciar vacinação contra a Covid-19 em bebês a partir de seis meses de idade. O governo federal ainda não tem previsão de quando vai utilizar a vacina Pfizer contra a Covid-19 em crianças a partir de seis meses de idade. Apesar da aprovação da Anvisa, o Ministério da Saúde prevê a realização de uma reunião com técnicos sobre o tema. O encontro ocorreria nesta sexta-feira, mas foi desmarcado. Em Dayatuba, a Secretaria Municipal de Saúde já liberou o cadastro da plataforma Minha Vacina para a imunização dessa faixa etária. O município aguarda apenas a decisão do governo federal e o envio das doses para iniciar a vacinação. Toda família precisa de um espaço para ter uma vida tranquila e saudável. E por isso a Oc cresce...